Frases da rodada, as frases que resumem o que foi a 13ª Jornada do Brasileirão. Sentimento de respeito, cada dia maior. Pelo clube onde eu nasci, é um sentimento de respeito. Eu sempre tive um carinho muito grande, porque grandes ídolos passaram por aqui. E depois do dia que eu me apresentei no Flamengo, a festa que fizeram na Gave, e a partir daquele momento, senti o Flamengo tocar no meu coração e hoje eu sou muito feliz aqui. Nós não queremos ser somente o adjuvante no campeonato. Queremos também ser a torta principal. É importante a gente marcar os adversários, mas é mais importante ainda a gente ter o respeito deles com o nosso trabalho, ou seja, agredindo o adversário com toque de bola, com posse de bola, chegando para finalizar. É complicado você comentar alguma coisa, né? Difícil, não sei se ele está certo ou se ele está errado, mas que realmente são poucos que fazem o que ele fez. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Não vou entrar no mérito de, ah, passou o tempo, não passou o tempo, já tinha acabado. A gente sabe que os torcedores têm sempre direito, quando o time perde, não joga bem, é normal essa vaia. Então é levantar a cabeça de jogador, todos aqui são profissionais, e temos que pensar no próximo jogo e conseguir a vitória. A equipe toda dá de parabéns, o Vasco tem um elenco, acho que a gente montou uma família muito legal, com o professor Ricardo Gomes comandando, acho que o Vasco precisa de todos, brasileiro é muito longo, essa maratona de jogos, ele acaba poupando alguns jogadores. O importante é que o Vasco mostrou que está na briga, que é vencer fora de casa, diante da equipe de São Paulo, tem que ter qualidade. Se você for pôr no papel o nosso time, tem jogadores de qualidade, jogadores que já conquistaram algo no futebol. E ninguém desaprende a jogar futebol, até quando eu cheguei eu falei pro seu Nilson, que é um dos ídolos aqui, falei, ô seu Nilson, mudou o futebol? São 12 contra 11, ou a bola ficou quadrada? Ele falou, não, é 11 contra 11. É só vir aqui dentro, sem pés, se dedicar, que é o décimo segundo ali que a torcida vai ajudar. A torcida ficou uma semana inteira, de ficar trabalhando e com a cabeça inchada. Agora, ainda bem que é quarta e a gente tem a oportunidade de quarta revertir. O próximo passo agora é poder sair aí dessa zona que está machucando todo mundo. Nesse dia meu filho até brincou, pai, quando a gente vai sair lá de baixo? Falei, logo, logo.